Bem-vindo a Porto Nacional! Vamos lá tomar um cafezinho. O canal é uma ação de ferro aí, não sei pra quê. Não sei se eu vou parar aqui em paraíso. Doblado, bem coberto, veio cinzento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, nosso querido Toca Duas Rodas. Galera, saindo pra dar um rolezinho de domingo, a gente vai pegar aqui saindo de Palmas. A gente vai pegar indo pra Porto Nacional. Porto Nacional vamos pegar por Fátima. Pegamos a BR-153. Passamos por Paraíso do Tocantins. E por fim, voltamos a Palmas. Dá um rolezinho mais pra mostrar a estrada. Gerar um pouquinho de conteúdo pra vocês. E fazer aquele passeio de domingo. Pra gente desestressar. Então, se você gosta do nosso canal. Ou se você tá caindo aí de paraquedas por agora. Continua acompanhando a gente. E eu espero que você goste desse vídeo. E vamos que vamos que tem estrada pra rodar. Já estamos na TO-010, indo em direção a Porto Nacional. E meu cronograma agora vai ser o seguinte. São quase oito horas agora. Saí de casa sem tomar café. E a fominha já está batendo. Portanto, eu acho que eu vou parar ali em Porto Nacional. Pra tomar um café. E depois a gente continua em direção a Fátima. Porque senão vai demorar muito. E a fome vai apertando cada vez mais. Tomar pelo menos um café ali em Porto. Qualquer coisa a gente para em Fátima. Ou em Paraíso também. Para comer alguma coisa. Mas pelo menos um cafezinho ali. E eu preciso tomar em Porto Nacional. Já rodamos aí 29 quilômetros. Bem pouquinho. Passando aqui pela polícia agora. Mas já já a gente chega em Porto Nacional. Olha só. Plantação de milho. O pessoal faz o plantio de soja. Depois joga o milho por cima. Infelizmente me reportaram que não tivemos uma safra tão boa de soja. Não sei como está aí na sua região. No Tocantins. Tocantins não. No restante do Brasil, né. Embora não foram todos os locais do Tocantins também. Que não teve uma boa safra não. Mas a região ali de Aparecida do Rio Negro. Eu tenho alguns conhecidos que. Realmente falaram que. Mais ou menos 50% aí. Não conseguiu aproveitar. Da plantação. Triste, né. Aí muda toda a logística para eles. Tem que conseguir alguém que teve uma. Uma boa safra para misturar com a soja deles. E conseguir um percentual lá para exportação. Mas acaba o custo ficando mais caro para eles. Mas como eu disse. Não foram todos os locais do Tocantins não. Infelizmente aqui a gente. Começou a chover muito tarde. Então a soja não cresceu. Em alguns lugares. E. Na hora de colher. Estava chovendo muito. Então as máquinas não conseguiam fazer a colheta. Então realmente em alguns lugares. Não se teve um bom aproveitamento. Dos plantios de soja. Mais milho. Tomara que o milho. Deu uma força para essa galera aí. Que não conseguiu fazer um bom plantio de soja. Mas parte acontece. Não é uma coisa boa. Mas. Às vezes. Os prejuízos vêm. E a gente tem que fazer o possível para. Se manter em pé. Isso acontece em todo tipo de negócio. Mais milho. Está bonito cara. Está bem bonito esse milho. Do lado de cá está mais verdinho ainda. Muito milho. Aqui já está ficando mais amarelinho. Legal. Milho. Eita. O cara da Maró que passou a mil por hora aí agora. Está com pressa. Bom galera. Chegando em Porto Nacional. Vamos passar agora pelo arco. Principal de Porto Nacional. Aqui na entradinha. É um arco de apresentação aí da cidade. Bonito. Tem um aqui. E um do outro lado da cidade. Olha só que legal. Bem-vindo a Porto Nacional. E agora a gente roda aí mais uns. 2 km. A gente já chega ali na cidade. E tem um posto bem na entradinha da cidade. Que é bom para tomar um café. Tem muita opção de. De bebidas quentes. E também. Coisas para comer. Rodamos 60 km até agora. Clima agradável. São 8 e 3. E a gente vai parar para tomar um café. Porque a fome já está batendo meus amigos. E ficar em cima da moto com fome e com sede não é legal. Porto Nacional. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Porto. E algumas coisas que tem aqui. Tem vídeo nosso. E eu vou deixar. No final do vídeo. Aparece dois cardzinhos. Com vídeos de sugestão. Eu vou deixar um. Sobre Porto Nacional. Se você quiser emendar e assistir. Você ajuda o nosso canal. E já mostra aí a cidade de Porto. Agora a gente para por aqui. É o primeiro posto mesmo. A entrada da cidade. E a conveniência é essa aqui. Trevo conveniência. Acho que é a melhorzinha que tem. Pelo menos assim. Dos postos que tem aqui. Foi a. A melhor que eu achei. E vamos lá. Tomar um cafezinho. Para a gente acordar. Caramba. Cara. O clima está bom. Não está aquele solzão louco. Porque a nossa região costuma fazer muito. Muito calor. E o sol. Ele desgasta muito. A gente está em uma temperatura bem agradável. No momento. Muito bom. Vamos lá. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Agora vamos continuar Agora a gente passa por cima da ponte Tem tempo que eu não passo aqui Essa regiãozinha aqui de Porto Nacional Estão construindo uma segunda ponte Por cima do rio Acho que deve estar para terminar já Logo, logo inaugura Vamos ver como é que está essa ponte agora E continuar nosso trajetinho rumo a Fátima Vamos nessa Pesão de manga aí Porto Nacional Quem é de Porto? Tem alguém de Porto Nacional que nos acompanha? Coloca aí nos comentários Dá um oi, comenta qualquer coisa aí pra gente Enquanto a gente faz esse trajetinho aqui de Porto Lembrando galera, se você quiser nos ajudar Ajudar o nosso canal Tem duas maneiras de você nos ajudar Se tornando membro do canal Tem um botãozinho aí na nossa página Página inicial de Seja Membro Custa apenas R$ 4,99 por mês E você nos ajuda muito Segunda maneira, fazendo um Pix pra gente Se você não quiser cadastrar o cartão aí no YouTube Pra ficar descontando esses R$ 4,99 Qualquer valor é bem-vindo No nosso Pix Que vai aparecer aí na tela Toca2rodas Arroba Gmail E aí você nos ajuda Lembrando que se você se tornar membro do canal Eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente pra você É uma troca que a gente faz aí Bem legal Mas se você não é membro Não se preocupe Todos os vídeos A gente vai postando um vídeo por semana Então não fique triste Você vai ver todos os vídeos Com exceção Lógico Dos vídeos de custo de viagem Quando a gente faz alguma viagem aí mais longa O que demora muito Mas a gente faz A gente faz um último vídeo sobre custos Quanto que a gente gastou E esse realmente eu deixo exclusivo Para os membros E vamos nessa galera Passando aí por dentro de Porto Nacional Estradinha tá cheia de remendo Oba O cara buzinou E não passou Só pra assustar a gente Vai entender E olha só moçada Quase chegando ali em cima da ponte Trajetinho aqui De uns 100 metros Antes da gente chegar na ponte É Estrada de chão Mas é uns 100 metros só E olha só Já tá ligando a ponte Aqui já Não sei como é que vai estar do outro lado Mas aqui A última vez que eu passei Daqui desse lado Não tinha chego ainda não Faltava pouco Mas não estava interligado ainda Agora já tá Rio Tocantins Deixa eu ver se eu fico em pé aqui Pra dar um visual Pra vocês Tá aí a ponte Zona aí do lado Vamos ver se ela tá Toda construída Já ou não E olha Desse lado Riozão Tocantins Grande pra caramba A ponte aí do outro lado Um guindaste Zão aí Ficando uma armação De ferro aí Não sei pra que Até o momento Nenhuma falha na ponte Será que já tá terminando? Será? E pra quem não Não acompanha a gente Por que que eles estão Construindo essa ponte aí do lado? Essa ponte que a gente Tá passando aqui Ela é bem antiga E ela já tá bem Ruizinha Literalmente Não tá passando Caminhão grande Só tá passando Carro pequeno Caminhão grande Tem que passar lá embaixo Via balsa Então eles estão Construindo Essa ponte aí do lado Pra Passar os caminhões E os carros também É galera E a ponte Já está pronta Praticamente A última vez Que eu passei Aqui Tinha algumas Falhas ainda Na ponte Que eles vão Construindo Por etapa Só que a gente Passou por toda Ela aí agora E Tá totalmente Construída Que bom Acho que logo logo Devem liberar Essa pontezinha aí Eu não sei se vai ficar Passando o carro Nas duas E aí os caminhões Vão ficar Transitando Tendo que transitar Naquela outra Mas eu acho que não Eles devem Interditar essa Que a gente passou E ficar só naquela De lá Acredito eu Até por questão De segurança Que já não Tá passando Carros Pesados Então deve Ficar só uma Essa outra Que eu saiba Eles não vão Demolir não Vai ficar aí Pra Contexto histórico Digamos assim E vamos lá galera Rumo a Fátima Agora Logo logo A gente sai Na BR153 Por enquanto Estamos Se não me falha A memória Na TO010 Ainda Até o 010 É a que Acho que mais corta O Tocantins Acho que até o 010 Vamos lá Marcha pra cima Até a gente sair Em Fátima E na BR153 Ó E logo depois Desse caminho Que a gente pegou Tem esse trevinho Aqui ó Aqui a gente vai Pra Brejinho De Nazaré Já fizemos um vídeo Lá em Brejinho De Nazaré Também Só que hoje A gente Continua Reto E essa estradinha Reta Que eu acho Que eu passei Nela uma vez Só Mas eu não gravei Na época Que eu passei Aqui eu não estava Com o canal Ativo Ativo ainda E agora Pela primeira vez Acho que eu vou mostrar Esse trechinho Da estrada Aqui no canal Trechinho pegando Aí pra Fátima Os carrinhos Aí na frente Deixa eu Corpar Esses carros Aqui Esse trechinho Aqui ele não tem Muito movimento Não Pelo menos Quando eu passei A primeira vez O pessoal Prefere Quem está Indo ali Pra Aliança Goiânia Prefere pegar Ali por Brejinho De Nazaré E aqui Acaba sendo Uma estrada Que não tem Tanto movimento Então Estradinha Mais tranquila Aí pra gente Ir curtindo Só faltou Um fonezinho De ouvido Agora Deu que providenciar Pra gente Ir escutando A musiquinha Em breve Em breve Galera Eu acabei De ver a plaquinha Ali Eu vou corrigir Que eu falei Ainda pouco É Estamos na TO255 Falei que achava Que a gente Estava na TO010 Mas não TO255 Por sinal O mato Tá alto Quase não dá Pra ver as placas Ó Precisando De uma manutenção Zinha Nessa estrada O mato Já tá quase Entrando Pra dentro Da pista E vamos Que vamos Acho que vai Ter uma serrinha Aí na frente Não muito grande Mas dá Pra gente Fazer umas Curvinhas E dar Uma divertida E clima Continua Agradável São Nove da manhã Clima Bem Tranquilo Bem agradável Palmas Nossa região Aqui Palmas Porto Nacional Fosse mais fresco Assim Seria Excelente Mas tá muito bom De andar hoje Muito bom É moçada Saindo da TO255 Agora E entrando na Conhecida E movimentada BR153 Agora o fluxo de caminhão Já fica maior Tem que tomar cuidado Em contrapartida Em contrapartida A gente ganha Uma estrada Melhor BR153 Pelo menos Todas as vezes Que eu já peguei Ela Esses trechinhos Que a gente faz Sempre tá muito boa E tem um Acostamento Bem largo Então as vezes Vem caminhão Ultrapassando Aí a gente tem Segurança Pra jogar Pra acostamento Mais Fluxo Intenso De caminhão Toda hora A gente tem Que ultrapassar Um caminhão Um ônibus Tem que ficar Esperto Daqui pra frente E da De agora A gente Passa em Fátima Cidadezinha Daqui a pouco Na verdade Oliveira de Fátima 500 metros E eu tenho Que parar Pra abastecer Tô no meu Último palitinho Aqui de combustível E eu já Passei perrengue Já com combustível Então hoje Eu não fico Vacilando mais não Oliveira de Fátima Cidadezinha Pitoresca Se digamos assim Vamos procurar Um posto Por aqui E parece Que já acabou A cidade Eu vou Seguir em frente Aqui Não começou A piscar ainda Minha reserva Aí na frente A gente tem Nova Rosalândia A 15 km Pugmil A 30 Como não entrou Na reserva Ainda dá Pra chegar Nessas cidades Aí Não vou Entrar ali Em Oliveira de Fátima Não Só pra procurar Um posto Vamos nessa Já já A gente chega Na próxima cidade Abastece A moto Já mostra Quantos km A gente fez Por litro Que é uma Pergunta Frequente Sobre a nossa MT03 E a nossa Velocidade Que a gente anda Eu sempre falo É isso aqui 113 115 120 125 Entre 115 E 125 Não passa muito Disso não Não sou um cara Que gosta De ficar correndo Não Então a nossa média É sempre nessa velocidade Sempre na estrada Tamo nessa É galera Chegando na cidade De Pugmil E agora A gente vai Abastecer A motoca Nossa senhora Cheio de terra Poeira Abri a viseira Aqui Mas quase fiquei cego Entrar ali Na frente Que dá pra gente Entrar 589 A gasosa 589 Agora dá pra abrir A viseira Caraca Cheio de caminhão Caminhão Pra todo lado Gasosa 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 Tá aqui Gasosa Vem encher o tanque Gasolina Ui ai A bundinha doeu Cara Rodamos aí Cadê 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 167 7km Só damos 100km Sem parar Porque a gente parou Ali em Porto Nacional Que dá uns 60km Acho que não dá nem isso Rodamos um pouco Mais de 100km Mas aí a MT Já ajudia Da bunda da gente Vamos lá Abastecer a motoca E ver Quantos KM A gente fez Por litro E vamos lá Galera Nosso Trip 2 Que eu gosto Sempre de zerar Tá aí 240km Nós rodamos 240,7 Dividido Pegou 11,73 Litros Então dividido Por 11,73 Tá aí 20,5km Por litro Essa é a nossa média Aí na motoca Agora Agora a gente Zera o nosso Trip 2 Pra próxima vez A gente Fazer a média Aí novamente E vamos nessa Vamos lá Saindo do posto Aqui em Pugmil Agora Agora a gente Vai em direção Paraíso Do Tocantins E a nossa média Como eu sempre falei Galera É isso aí A gente sempre faz Essa média De 20,5 21 21 21,5 Não tem muita Não vai muito Além disso Não É Eu sempre falo Realmente A MT-03 Ela Consome Bastante Tem a fama De ser bebedeira Mas não é Tanto Igual a galera Fala também Não A galera Exagera Muito Às vezes Mas Realmente Uma moto De 300 Cilindrada Fazer 20 por litro Não é Uma média Boa Mas A gente Anda Bem com ela É um Motozinho De 300 Cilindrada De 2 Cilindros Que Roda Legal Na estrada E vamos nessa Já já A gente Chega Em Paraíso Do Tocantins Tem a plaquinha Aqui na frente Vamos ver Quantos Cilindros Falta 27 km Para chegar em Paraíso Do Tocantins Barrolândia 72 Mas a gente Não vai pegar Para Barrolândia Não Paraíso Do Tocantins A gente já Pega Voltando A Palmas Vamos nessa Que Deus Nos proteja Nessa BR 153 Que nada De mal Nos aconteça E chegando Em Paraíso Do Tocantins Mais uma Cidadezinha Para a gente Passar Já tem Vídeo Que a gente Fez aqui Também Paraíso Do Tocantins Vou deixar Para quem Quiser Assistir Vou deixar O vídeo Que a gente Fez aqui Em Paraíso A gente Pega De volta A Palmas Não sei Se eu vou Parar Aqui Em Paraíso Tomei Uma água Ali No posto A hora Que a gente Abasteceu Então não estou Com sede Nem nada Não Seria Mesmo Só Para Esticar As pernas Mas acho Que eu vou Deixar Para parar Mais na Frente Não vou Passar Direto Aqui Por Paraíso Não vou Parar Por aqui Não A mais Que esse Trânsito De caminhão Se não Todo mundo Me passa Depois dá Trabalho Para passar Todo mundo De volta Vamos meter Marcha E continuar É 10 e 19 E agora Começou Dar uma Esquentada A gente Já vai Saindo Aqui De Paraíso Entramos Na cidade Para pegar Para Palmas Aí a velocidade Já cai Um pouquinho Por causa Do trânsito E devido O horário O calor Já Começa A pegar A gente Mas Começou A esquentar Agora A gente Pegou Maior Parte Do tempo Estava Bem fresco Bem tranquilo Mas Agora Esquentou Subidinha Da Serra Da Serra De Paraíso Gosto Muito Desse trechinho Mas Não Vou ficar Filmando Para vocês Que já Tem muito Vídeo Filmando Ele Mas É um Trechinho Gostoso De fazer Palmas 60 Km 60 Km A gente Já está No nosso A nossa Capital Tocantinense Novamente Trechinho Agora De Serra Dar uma Esfriadinha De novo Para Refrescar E Começando A subir A Serra Agora Refrescou Interessante A gente Sai da Cidade A hora Que a gente Entra Esse Trechinho De Serra De Mata Um Pouquinho Mas Fechada Já Refresca Para Caramba E O Bom Daqui Que tem A pista Da direita Para os Caminhões Então Dá Para Seguir Diretão Sem Ficar Atrás Dos Caminhões Isso É Bom Muito Bom Muito Bom Vamos Lá Vamos Lá Seguindo Agora Para Palmas Nossa Capital Tocantinense E Parece Tem As nuvens Ali Na Frente Será Que A gente Pega Chuva Nessa Volta Acho Que Não Mas Está Escurinho Ali Vamos Ver A hora Que Terminar De Subir Aqui Se Vai Continuar Escuro Não Dá Para Ver Muita Coisa Não Já Já A gente Descobre Se Vamos Pegar Chuva Ou Não O Solzão Agora Também Ficou Intenso Chega A brilhar O asfalto É moçada Lagão De Palmas Aí A gente Entrando Na Na Cidade Se Digamos Assim Atravessando O lago Do 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 Lado Já É Palmas E Eu Vou Tentar Deixar Ali Do Outro Lado Nosso Brindezinho Do Vídeo Que Eu Não Deixei Ainda Vou Deixar Uns Adesivinhos Do Toca Duas Rodas Em Algum Lugar Da Cidade Já Falando Para Você Nos Acompanhe Pelo Instagram A gente Coloca Em Primeira Mão Lá Então Se Você Nos Acompanhar Pelo Instagram Olhando Os Nossos Stories Mais Fácil De Você Pegar O Adesivo Se Não A gente Coloca Aqui No Vídeo Vai Que Você Dá Sorte Também De Ninguém Ter Passado E Pegado Adesivinho Ainda A gente Vai Deixar O Nosso Brindido Adesivo Do Outro Lado Da Ponte Vai Assistindo Aí Que Já Já Você Descobre O Vai Ficar E Enquanto Isso Vai Curtindo Visu E Deixa Eu Tomar Cuidado Aqui Tem Um Pedaço Da Ponte Aqui Que Me Falaram Que Tá Bem Bem Ruim Essas Emendas Aqui Ó A Não Ser Que Já Tamparam Também Mas Deixa Eu Ir Tomando Cuidado Ponte Olha Bem Ali Atrás É Galera Ó Que Visualzão Sempre Muito Bonito Que Hoje Meio Nublado Meio Encoberto Meio Cinzento Mas Não Deixa De Ter Sua Beleza Show De Bola Moçada Seguinte Olha A gente Acabou De Sair Da Ponte Já Estamos Em Palmas Tá E Aí Nesta Plaquinha Aqui Ó De Circulação De Caminhões Pela Avenida NS 5 A gente Vai Deixar Aqui Dois Adesivinhos Do Toca Duas Rodas Vou Colocar Ele Preso Bem Aqui Ó Então Se Você Quiser Ganhar Um Adesivinho Você Vem Aqui Tá Vou Deixar Um Aqui Desse Lado E Vou Deixar Outro Aqui Desse Lado Deixa Eu Ver Se Eu Consegui Enfiar Ele Aqui Não Foi Não Aqui Também Não Vai Melhor Não Vai Ficar Dobrado Pera Muita Calma Nessa Hora Não Eu Consegui Enfiar Aqui Vai Dar Vou Ter Que Colocar Ele Dobradinho Pronto Dobradinho Foi Legal Então Tá Aí Dois Adesivinhos Do Toca Duas Rodas Se Você Achar Ele Por Aqui Marca A gente Coloca Que Você Pegou Ele E A gente Vai Repostar Galera É Isso Aí Finalizando Mais Um Vídeo Por Aqui Espero Que Você Tenha Gostado Se Quer Conhecer Um Pouquinho Mais De Paraíso Do Tocantins E Também Porto Nacional A gente Vai Seleciona E Assiste E Até O Próximo Vídeo Valeu Fui